Mas agora a confia sumerou Éattiитай é感じzou Onde tem que na bateria no dirt Onde tem que 不ora no Stories Onde tem que ser no Castelo Onde tem que ire можете Onde tem ninguém Onde tem que ser no Castelo Onde tem que se malgrudar Se inscreva no canal. E passa a meia-meia noite eu estou só E cada dia que passa salva-lhe a pena E passa a meia-meia noite eu estou só E cada dia que passa salva-lhe a pena Eu quero abraço quando eu me chamou E abraçar minha alma sempre me tornei Eu quero abraço quando eu me chamou E abraçar minha alma sempre me tornei Positiva Música Se gostou, será um dia que passa a ser de alguém Eu quero amar, me chamar da boca E abraçar, me chamar de peito Eu quero amar, me chamar de amor E abraçar, me chamar de peito Eu quero amar, 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 me chamar de peito Amém. Amém.